...realmente um hospital regional, nós vamos conversar para que a gente possa equacionar isso da melhor forma e da forma mais rápida possível. E esse é um dos assuntos que nós vamos conversar agora com o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que estava nesse evento, acompanhou de perto essa entrevista do governador Tarcísio de Freitas. Mas prefeito Gustavo, muito boa tarde. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Bom, vamos começar, prefeito, sobre essa questão do Hospital Metropolitano. É uma demanda antiga, né? O governador falou que a reabertura de leitos é a prioridade, mas também ele deixou aí bem claro que como a região metropolitana de Campinas recebe muita gente, não só da própria RMC, né? Não tem o deslocamento só de Jaguariúna, por exemplo, que o senhor é prefeito, até Campinas, mas gente do sul de Minas, né? Muita gente que vem procurar os hospitais aqui em Campinas. Então, eu queria saber, né? Por parte do Conselho de Desenvolvimento, a importância que se tem de se implantar um hospital metropolitano aqui, prefeito? Olha, é fundamental, já passou da hora, a região metropolitana de Campinas não tem um novo leito executado do governo do estado de São Paulo desde a década de 80, com exceção da cidade de Sumaré. E o Hospital das Clínicas da Unicamp, que faz a parte de especialidades, que é a questão da alta complexidade, ele já está absolutamente esgotado. Para você ter uma ideia, a gente tem 20 municípios na região metropolitana de Campinas, mas o HC Dancamp, que é o nosso hospital estadual, ele atende mais de 60 municípios e de outros estados, como bem falou o governador. Portanto, essa parte terciária da alta complexidade, nós estamos muito com poucos leitos em função dessa alta demanda que nós temos aqui na nossa região. Os municípios fazem atendimento primário, precisam aqueles atendimentos das UBS, e muitas vezes a gente faz também o secundário. Mas o secundário, alguns hospitais, como o Hospital de Jaguariúna, de Cosmópolis, de Pedreira, a gente tem esse atendimento secundário. Mas a alta complexidade, o terciário, só o HC faz. E o HC, o Hospital das Clínicas da Unicamp, ele tem hoje 400 leitos. Para uma população, a nossa DRF7, que é a nossa Diretoria Regional de Saúde, ela atende cerca de 6,7 milhões de pessoas. Portanto, a gente tem duas vezes mais a população na DRF7 do que a população, o volume é duas vezes maior do que a população da região metropolitana de Campinas, que é de 3 milhões e meio. Portanto, nós estamos sobrecarregados com o número de 400 leitos que nós temos hoje no Hospital das Clínicas da Unicamp, que faz o atendimento terciário, ou seja, da alta complexidade. E a gente fica muito dependente do sistema CROSS, achar vaga em outros lugares. Para você ter uma ideia, a região de Rio Preto, que tem uma população, a região metropolitana de Rio Preto, que tem uma população estimada em 2 milhões de habitantes, ele tem um hospital lá com 800 leitos. Portanto, já passou da hora de a gente ter a construção de novos leitos na nossa região metropolitana de Campinas para atender a nossa população. Bom, e nesse caso, prefeito, tem que ter uma medida paliativa também. Até foi algo citado pelo governador Tarcísio de que a prioridade é aumentar o número de leitos. Porém, não é suficiente. Mesmo que chegue a isso, é claro que a gente teve a pandemia que não pode ser colocada como um exemplo, porque era um colapso no sistema de saúde em todo o planeta. Por isso que precisou fazer hospital de campanha e tudo o que aconteceu para que o sistema de saúde pudesse tentar dar conta da demanda. Mas nesse caso, mesmo que se aumente o número de leitos, ainda não é suficiente por esses números que o senhor trouxe? Não, não é suficiente, muito embora está sendo feito um bom trabalho pelo secretário de saúde do Estado, que está fazendo a regionalização, que está fazendo essa parametrização, para ter uma diretriz de quantos leitos efetivamente todas as delegacias, as diretores regionais do Estado precisam. E nós temos a DR7 aqui, que é administrada pela Fernanda e também o Hospital da Crise, mas o que a gente tem certeza é que depois da gente ter esse parâmetro, que vai ser feito esse estudo, que está sendo realizado pela Secretaria de Saúde do Estado, vai chegar à conclusão que nós vamos precisar de mais leitos para o atendimento secundário e também para o atendimento terciário, da alta complexidade. A gente tem certeza que isso vai demandar a construção desses novos, pelo menos, a gente imagina que pelo menos 400 novos leitos. A Unicamp já cedeu uma área ao lado do Hospital das Clínicas, uma área de 50 mil metros para o Estado, para que o Estado possa fazer esse investimento. Com isso, esse Hospital Metropolitano viria atender uma quantidade de quase 7 milhões de pessoas, que hoje demandam muito e que está sobrecarregado o nosso único hospital estadual aqui, que é o Hospital das Clínicas, para poder fazer o atendimento da alta complexidade. Porque hoje a gente sofre com a população nossa tendo que ir para outras cidades e outras regiões quando a gente entra num centro de referência de regulação para o sistema CROSS, que ali também está esgotado no número de vagas para a alta complexidade e aí as pessoas ficam aguardando, o que não é bom, porque a doença não pode esperar. A gente precisa do atendimento imediato e, para isso, a gente precisa ter leitos. Como o Hospital das Clínicas da Unicamp está fazendo e está sobrecarregado pelo atendimento que ele faz secundário, a gente diminuindo isso com novos leitos, a gente consegue abrir vagas para a alta complexidade, que é hoje a maior necessidade que a gente tem para atender a população. Então, a minha expectativa é que a gente faça jus à região metropolitana de Campinas, ter um hospital metropolitano que vai praticamente dobrar a capacidade que nós precisamos hoje do número de leitos. Daquela que nós temos desde a década de 80, que é de 400, para a gente dobrar para 800 e, aí sim, a gente ter uma possibilidade adequada para atender a população, porque não é factível você ter uma região de, por exemplo, São José do Rio Preto, que tem lá uma população estimada em 2 milhões de habitantes ter um hospital estadual com 800 leitos, e aqui, a região metropolitana de Campinas tem um hospital com 400 leitos. Eu vi que o governador está muito sensível ao tema, tanto que ele demandou que o secretário fizesse essa regionalização, fizesse esse estudo, esse levantamento, mas eu tenho certeza que, chegado ao final do estudo, vai se constatar que a gente precisa de mais leitos secundários e mais leitos de alta complexidade. É, e a região de Rio Preto tem um problema parecido com o daqui também, porque vai muita gente de fora da região, só que com uma diferença populacional muito grande. Nesse tempo, até se construir, porque o terreno já tem, como o senhor já disse, mas aí tem que ter a verba, tem que licitar. Então, para a gente pensar num hospital metropolitano, como a gente está pensando no trem Intercidades, que já tem data, o hospital metropolitano, até a implantação dele, vai continuar essa, não vamos dizer superlotação, mas esse cobrir um santo para descobrir o outro. Tem uma... Daria para pensar numa data, porque o hospital metropolitano ainda não é um projeto, né, prefeito? Ainda está sendo discutido com o governo, né? É, você tem razão, o Guarizio tem que tentar achar alternativa, e o Elias do Espai, o Vaquel, o secretário de Saúde do Estado, ele está fazendo esse estudo, essa avaliação de onde a gente tem leitos sobrando, onde tem leitos fechados, onde tem leitos que estão ociosos, onde falta material humano, onde falta equipamento, para que a gente possa suplementar ou conseguir passar esse período até um hospital metropolitano se tornar uma realidade, porque, de fato, ele precisa de projeto, precisa de licitação, precisa da obra, e a gente sabe que, quando a gente trata de serviço público, é sempre muito lento, né? Eu falo que a administração privada é um jet ski, a administração pública parece um transatlântico, é lento demais, e essa lentidão acaba fazendo com que a população sofra por isso. Por isso que a minha confiança é no secretário Deus e Pá, que ele consiga, ao final do estudo que ele está fazendo em todo o Estado de São Paulo, adequar ou possa conseguir contemplar as nossas necessidades nesse meio de tempo até a gente realizar esse sonho da construção do hospital metropolitano, que já se faz necessário há muitos anos, e, infelizmente, desde a década de 80, volto a repetir, não tem um novo leito de Estado aqui na nossa região. E a região metropolitana de Campinas é uma das que mais cresce, segundo o IBGE. As cidades aqui são cidades muito produtoras, e, com isso, a gente acaba atraindo população de outras partes do Estado para morar nessa cidade que tem alto índice de desenvolvimento humano. Então, a região metropolitana de Campinas, hoje, ela tem, hoje, um PIB de 210 bilhões de reais. É a sexta, é maior do que seis Estados brasileiros, maior do que 30 países, ou seja, é uma região muito pujante. Então, as pessoas nem acabam migrando para cá, e, para isso, elas migram para buscar atendimento à saúde, educação, segurança. E a saúde é a que mais pesa. Nesse momento, a gente dá esse atendimento. Mas eu estou muito convicto e confiante em que o secretário Leuze e o governador Tarcísio estão tendo essa sensibilidade. E, ao final desse estudo, que é esse estudo geral que está sendo feito para poder verificar o número de vagas ociosas, possa conseguir uma engenharia e uma matemática para que a gente possa atender nesse meio de tempo e começar um investimento no Hospital Metropolitano. E o Conselho da Região Metropolitana também poderia apresentar o governo do Estado, como já foi feito, né? É uma proposta, claro, que não vinda do próprio Conselho, mas de interessados em fazer parcerias público-privadas para erguer esse hospital, como aconteceu, por exemplo, como está acontecendo com o trem Intercidades, né? Que vai ter o leilão para a PPP, como a gente tem com as rodovias também, com as concessionárias de pedágio. Seria uma alternativa, prefeito Gustavo? Eu acho que sim. Eu acho que quanto menos a gente pesar o Estado, melhor. Quanto mais a gente deixar o Estado menor e a gente ter a iniciativa privada entrando com investimentos, a gente consegue viabilizar com menor prazo de tempo as obras. E saúde não pode esperar. Eu acho que hoje tem grandes grupos aí que possam ter interesse, especialmente num hospital desse porte, em fazer essa parceria. Nós tivemos uma diminuição no caixa do Estado de cerca de um bilhão de reais. E isso acabou afetando também os municípios em função da perda de recadação de CMS, da distribuição de CMS do Estado de São Paulo. Então, a gente vê das dificuldades, eventualmente, de novos investimentos. Por isso que a ideia do Trem Internacional, que é uma luta nossa também, na região metropolitana, foi uma ideia muito feliz, em que o governo do Estado de São Paulo conseguiu quatro grupos interessados em poder executar essa obra de 13 bilhões e meio milhão de reais para poder executar o trem, trazendo grupos até internacionais para poder participar. e conseguindo ajuda também do BNDES no financiamento da obra. Mas aí a conta pára em pé. A gente sabe que para construir um hospital metropolitano, você vai gastar em torno de aproximadamente uns 350 milhões, 400 milhões, para fazer 400 leitos. E mais ou menos esse mesmo valor para você fazer manutenção. Então, você atrair iniciativa privada para fazer uma parceria pública e privada, é muito interessante na medida em que o orçamento do governo do Estado de São Paulo é finito. E aí ele tem que definir as prioridades. Mas quando ele tem um investidor privado para poder ajudar e tentar fechar essa conta para poder realizar e atender a população, acho que é uma equação que ganham as duas partes. Só para a gente fechar, então, prefeito, até reiterando que nós já conversamos aqui, por enquanto, não é possível falar em prazo para um possível hospital metropolitano, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Por enquanto, está na ideia, né? Olha, Guariz, eu já venho trabalhando nisso desde o antigo governador João Dória, estive lá levando ideias, batalhando, depois com o governador Rodrigo Garcia, também estive lá batalhando, mostrando a necessidade de uma região forte como a nossa, a região metropolitana e tal. E agora, novamente, retomei agora com o governador Tarcísio. Tenho muita expectativa que, depois desse levantamento, se chegue à conclusão, o secretário de Estado, o Elisa Paiva, que, de fato, a gente precisa de mais leitos de alta complexidade e também leitos secundários. E, a partir disso, a gente tenha uma parte do recurso do orçamento do Estado para a execução dessa obra. O prazo vai depender muito da força política que a gente tenha para que isso aconteça, porque como é que você justifica uma região importante, mas infinitamente menor que a nossa de Campinas, São José do Rio Preto, que tem 800 leitos? E por que a nossa região tem 400? Será que nós, lá atrás, não tivemos a força política necessária para trazer novos leitos para cá? Então, é isso que me faz crer, que lá, talvez, tenha tido uma força política maior no passado que na nossa região. Então, eu acho que, enquanto conselho, eu, enquanto presidente desse conselho, estou trabalhando junto com os meus prefeitos e também com toda a parte política aqui para que a gente consiga realizar isso. Então, eu acho que essa força, nesse momento, era fundamental para que isso saia do papel. É uma questão de prioridade. Eu acho que esse hospital metropolitano é uma coisa que eu tive recebendo o governador na minha casa, duas semanas atrás, com os outros prefeitos, e coloquei três pautas principais da rede metropolitana de Campinas aí. A primeira, do trem entre cidades, que ele já abraçou. Em dez meses, ele já, com bastante rapidez, agilidade e competência, já tirou do papel e já está para sair aí o edital. O segundo foi o hospital metropolitano de Campinas, que a gente colocou isso para ele também. E o terceiro foi essa grande quantidade de fones que estão no Brasil de maneira contrabandeada e vendido aí pelas plataformas, sem pagar imposto nenhum, o que acaba diminuindo muito a nossa indústria do eletroeletrônico. Então, nós temos um Jaguariú na Motorola, nós temos a Samsung em Campinas. A gente perde muitos empregos em relação a isso. São quatro milhões de celulares que entram para o Paraguai, diretamente no Brasil, são vendidos para essa plataforma, sem pagar imposto, com 40% abaixo do preço. Ou seja, isso aí acaba com a indústria. E acaba criando um mercado paralelo da venda de smartphones, e isso tem que prejudicar. Foram esses três temas que eu falei, dá uma evasão de 250 milhões de reais de CMS, essa entrada dos 4 milhões de telefones celulares no Brasil todo. No Estado de São Paulo, nós temos cerca de 60% desse mercado, ou seja, 2 milhões de pessoas entram no Estado de São Paulo e são vendidos para as plataformas celulares produzidas na China, que são comprados no Paraguai e entram legalmente no nosso Brasil, e a gente perde o CMS. Com isso, consequentemente, a gente perde repasse dos municípios e perde empregos. Então, são essas três bandeiras que nós colocamos os nossos prefeitos ao governador, e a gente tem a expectativa de que, dentro em breve, ele consiga atender esse pedido nosso do Hospital Metropolitano, que é tão essencial para a gente poder atender a boa parcela da população que depende do Sistema Único de Saúde. Prefeito Gustavo Reis, que é prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, muito obrigado por nos atender para falar sobre vários assuntos aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde, prefeito. Boa tarde, é um prazer falar com você, Marco Alício, e para os ouvintes da CBN. Vamos, então, ao Repórter CBN. Voltamos já. Isso.